Salve, salve, nação Tricolor, salve, salve, empacholada, brandão professor na área. Falamos do confronto da Copa do Brasil que o Grêmio vai ter contra o Flamengo e não poderíamos deixar de trazer também os dados desse confronto do sábado, onde o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro dele, Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari estará aqui na Arena do Grêmio nesse final de semana, o Grêmio que joga com o Atlético Mineiro às 21 horas desse sábado, que horariozinho bom, né? Muito bom horariozinho, né? Mas é a CBF aí botando o jogo do Grêmio porque tem que ter televisão, né? Então quem manda, os outros apenas obedecem. Então assim, histórico dos confrontos entre Grêmio e Atlético Mineiro. Se enfrentaram por 75 vezes na história de todas as competições. O Grêmio tem 30 vitórias, 21 empates. E o Atlético Mineiro ganhou por 24 oportunidades da equipe Tricolor. Pelo Campeonato Brasileiro, são 60 jogos onde o Grêmio tem 24 vitórias e o Atlético Mineiro tem 20. Então tá bem equilibrado, a diferença de 4 vitórias para o Grêmio. E aí as duas equipes empataram outras 16 oportunidades. Então são dados aí que a gente quis trazer pra você porque os números estão aí, a história tá aí pra ser contada. E o Grêmio tem uma leve supremacia em cima do Atlético Mineiro, que é o que a gente vai ver nesse sábado aqui na Arena, onde o Grêmio precisa da vitória. O Grêmio que nessa rodada não teve o jogo do Corinthians, né? Pela 15ª rodada. Ele folgou porque o Corinthians tinha jogo pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. E com isso o Grêmio ficou na 3ª colocação, ficou de camarote, só analisando os adversários e os resultados. E agora com um jogo a menos, se ele confirmar a vitória contra o Corinthians, ele fica isolado na vice-colocação. Mas essa vitória contra o Atlético Mineiro também pode lhe trazer aí uma vice-colocação, caso o Flamengo não vença a sua partida nesse final de semana. Tudo isso vocês vão saber lá hoje, às 20 horas, no Papo com a Chola, onde vai ser os comentários da galera da rádio pra trazer tudo sobre o confronto. Também os goleiros do Grêmio que estão sendo soldados por outras equipes, os três, é, os três goleiros. Quem pode chegar. Então, tudo isso vai ser debatido hoje, pra já projetarmos o final de semana, o sábado de Grêmio e Galo. Pelo Campeonato Brasileiro, pela 16ª rodada. Dali Grêmio, grande abraço a todos. Brandão, professor! Grêmio, pela 16ª rodada. Aels Esteveja Captioning ​​ Aels Estevejão Obrigado.